Como é que é pessoal, bem vindos a minha casa aqui, estou aqui na minha casa e isto é o da Costa Crips, bem que é pessoal, bem vindos a mais um episódio de GTA San Andreas, uma introdução assim um bocadinho diferente aqui com o nosso amigo Carl Johnson, meu Deus, olha os olhinhos dele, tão lindo tu estás, não me deixe de cabeçada, o que é que tu queres? Mas queres o que? Mas queres o que? Já chega pessoal, vamos direto ao assunto, no último episódio chegámos aqui ao nosso querido bairro e agora vamos falar com o nosso querido amigo de família Ryder, estou-me a ligar, é no tab, vamos atender. É uma coisa que eu não percebi, ontem eu estive a configurar as opções e não está a dar na mesma isto, estas vozes, eu não estou a perceber o porquê. É, foi o suite a fazer-nos queixinhas, pronto. E vamos lá falar com o Ryder. Ei, mano, o que você quer? Eu pus as ruzenas para o senhor pelo não, pronto, assim dá para perceber. I'll see you back, you know me love. I have no hug. Oh, for sure, for sure, my nigga, my bed, what's cracking with you? Hey, man, what you ston- Man, some pizza place keeps painting over me up. That shit is beautiful, teach honor a lesson. It's fucking with Groves Street, you down? I'm always down. Always. Pronto, já sei o que isso aqui é. Oh yeah, let's go, bitch. Eu faço as vozes a partir de agora. Uh-huh, vamos conduzir o nosso primeiro carro. Eu não gosto muito. Eu prefiro assim. Não. Pensava que tinha a mesma vista que o GTA IV sobre o K1. Sobre o K1 é que eu gosto. Sim, tanto faz. Ah, quero rádio. Vamos cá pôr uma radiozinha. Então. Deu um break. Rádio Los Santos. Estou deixando a Los Santos. Ui. Bem, se a rádio não der é porque o jogo está mesmo todo lixado. Vem mesmo mal gravado. Diz que não interfiro com coisas importantes da história. E eu pronto, vou continuar assim que se lixe. Uh-huh, chegamos. E acho que aqui também vou fazer o meu primeiro penteado. Exatamente. Vou fazer o meu primeiro penteado. Ui, com a polícia ao lado. Oh, mas queres o quê, hein? Eu acho que aqui há um mito qualquer, não sei. Não sei se é aqui que aparece alguém tipo invisível ou no outro lado da parede. Mas acho que é com... Temos de disparar com uma rifle ou o quê? Bem, nós temos 350. Eu quero fazer um afro, se faz favor. O quê? A carreira entra. Ah, desculpa. Ah, não saias. Ah, deixa eu estar agora também. Não é o mais importante. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Ah, cinco afro. Meus ricos da costaólicos. Porque eu, como já disse, eu joguei isto foi na Playstation. Nunca no computador. Para mim é tudo diferente assim. E agora sim, vamos. Do you know something? I take it back. Old Ray still got it, cracking. Sim, oh, drogado. Man, what's this? Shit looks ridiculous. No aspecto for the wood. All clean and shit. You're looking to skinny CJ. Go get a something to eat. I gotta finish this. Pois é, nós temos de comer aqui neste GTA. Senão morremos, há fome ou ficamos super bragos. Não sei. E se comemos mais também ficamos gordos. Sim, eu já percebi. Podemos continuar. Não, não quero entrar no carro. Ah, o gajo de trancar a porta ao próprio amigo. Ah, que confiança que tens por mim. Ah, aqui é assim que se corre a pé. Ah, aqui no computador tens para nada. Vê só. Estou primeiro. Ainda tenho 200 dólares. Eu não quero uma pizza. Mas pode ser. Pode ser uma pizza. Mais, mais que uma. Mais, 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 mais. Quero engordar mesmo. Mais. Tens que chegar aos 180, dá. 86, 84, 82, 80. Tá bom, senão ele também vomita. Tá bom. Ah, enganei. Tá bom. Daí ele vai ver porcaria. O Rider, como sempre, a fazer das tuas. Estes são missões que não têm nada a ver com a história do jogo. Por isso, eu não preciso estar a traduzir o que eles dizem. Simplesmente estou a tentar dar voz ao jogo. Pode ser um desafio para mim, não é? Sempre é melhor o meu inglês. Ah, espera aí. A minha sensibilidade aqui no computador é totalmente diferente. Sou muito mais bruto aqui. Claro. Já se me enganei no caminho, enganei. Enganei-me no caminho. Vou de marcha atrás. Assim. Ah, não me deixas passar. Aqui logo. Depois também começamos a ir ao ginásio. Parece que está calor. Vê se mesmo assim as ondas de calor. Passamos, não são os gráficos tão bons. E chegamos. Agora de marcha atrás, só de abuso. Marcha atrás da costa ólica. Oh, então não. Ah, que horror. Eu pensava que o rato dava para implementar a câmera, mas parece que não. Está bom. Excelente. E pronto pessoal, neste episódio tivemos aqui uma afro espetacular. Uma afro acima e uma frente, estão a ver? E estamos a ganhar mais respeito aqui no bairro. Olá. Olá. Olá, querida. Então, querida. Não, olha para mim, filha. Sai do meu bairro. Sai do meu bairro. Ah, estás-me a enfrentar? Sai do meu bairro. Sai. Sai do meu bairro. Sai do meu bairro. Não quero gente dessas no meu bairro. Está-me a dar fronta. De todo o dinheiro. Estavas quase sem dinheiro nenhum tu também. E bem pessoal, é com esta finalização de episódio muito esquisita a espancar alguém. É a primeira pessoa que a gente espanca, por acaso, nesta série. Espero que tenham gostado deste episódio pessoal e espero ver-vos no próximo episódio de GTA San Andrés. Até à próxima pessoal.